O Alisson fez duas defesas espetaculares, espetaculares, poderiam mudar a história do jogo. Uma no primeiro tempo e outra no segundo tempo. Mas acabou saindo para entrar o Everton, que foi uma grande sacada do Tite, né? Quando te perguntarem o que é gestão de grupo, é isso. Coloque essa imagem do Everton entrar no lugar do Alisson. Eu não sei se vocês acompanharam desde cedo a transmissão das imagens que vinham lá do Catar. Logo a delegação chegou ao estádio. O Tite foi até a arquibancada, ou as cadeiras, onde estava a família dele. E foi um momento muito bacana e deu para ouvir, ler os lábios da esposa, fazendo uma declaração para o Tite. Toda vez que a delegação está chegando ao estádio, o Tite está colocando o filho dele, o Matheus, para atender a imprensa. Hoje, faltando 10 minutos para acabar a partida, o Tite se sentou no banco e colocou o assistente dele, o Kleber, à frente, comandando a seleção brasileira. Então, o Kleber vai poder dizer para o resto da vida que um dia, pelo menos por 10 minutos, ele comandou. Isso tudo é gestão de grupo. Você é doido. O tempo inteiro, ele faz questão de mostrar que é um grupo e que ele não está à frente, que ele é o grande comandante, que ele é a grande figura da cor.